Queridos irmãos, muitas vezes na vida nós podemos nos impressionar com certa inércia Da providência divina, todos nós ansiamos por intervenções retumbantes E queremos ver Deus chegando com muito triunfo Realizando prodígios de uma maneira impositiva Quebrando todos os obstáculos Trazendo vida e luz a todas as mortes E às vezes nós temos que lidar com o fato De que não é o momento, não é o que Ele quer, não é o melhor A nossa vontade é tão limitada quanto o nosso entendimento Ou seja, assim como a nossa compreensão é fragmentada Do mesmo jeito, aquilo que nós queremos sempre é parcial Só Deus vê a completude Só Ele entende tudo o que há Cada particular, cada detalhe, cada nuance, cada matiz E portanto, só Ele sabe exatamente quando é o momento de agir E quando é o momento de omitir São João Batista estava preso Estava ali na cadeia Sendo ameaçado Pelas loucuras de Herodes De sua mulher Os dias iam passando E as notícias de que o seu primo Jesus Fazia milagres, prodígios, portentos, maravilhas Iam chegando Iam chegando juntamente com As conjecturas humanas Talvez Ele seja o Messias Parece que Ele é o ungido O tempo se cumpriu A profecia de Daniel já está se realizando Então João Manda os seus discípulos procurarem a Cristo Com a pergunta És tu aquele que há de vir Ou devemos esperar outro É um tipo de pergunta Provocativa É como se Ele dissesse És tu mesmo o Messias? Porque não está aparecendo Eu estou aqui preso Eu tenho a minha integridade Eu disse aquilo que eu devia dizer Não chegou a hora do triunfo Não é o momento da manifestação gloriosa Será que a gente tem que esperar outro? E quando os discípulos vão até Jesus Ele está realmente curando Doentes Enfermidades Expulsando espíritos malignos De muitas pessoas Curiosamente Curiosamente São Lucas Faz uma especificação Fez muitos cegos Recuperarem a vista Como que dizendo Jesus Fez com que eles Enxergassem quem Ele era E por isso Ele responde aos discípulos E de contar a João O que vistes E o que ouvistes Os cegos Recuperam a vista Os paralíticos Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos Ressuscitam E sobretudo A boa nova O evangelho A boa notícia É anunciada Aos pobres Aqueles De que ninguém Quer saber Ou seja Eu tenho Todas as credenciais Do Messias Aquelas credenciais Que aparecem No início do evangelho De São Lucas Quando Jesus Abre o rolo Na sinagoga De Nazaré O rolo Do profeta Isaías Lá no capítulo 61 Em que Ele diz O Espírito Do Senhor Está sobre mim Pelo que Ele me ungiu Enviou-me Para proclamar A boa nova Aos pobres Para curar Os contritos De coração Etc Etc Ou seja O Espírito Do Senhor Está sobre mim Mas Feliz Bem-aventurado É aquele Que não se escandaliza Por causa De mim Ou seja Feliz É quem Não tenta Me encaixar Dentro Dos padrões Do triunfalismo Humano Às vezes Deus assusta Mesmo O evangelho De São João Narra Logo depois Da multiplicação Dos pães No capítulo 6 Que os discípulos Estavam Lá Atravessando O mar Tempestade Fazendo com que Aquele barquinho Fosse uma casquinha E Jesus Deixa uma outra Barquinha Na beira Da praia São João Menciona Essa barquinha Quando diz Que no dia Seguinte O pessoal Chegou lá E viu Que a barca Estava Deixada De lado Vazia E vai Caminhando Sobre as águas E os discípulos Pensam que ele É um fantasma Por quê? Porque ele Chega fora Das embarcações Ele não pode Ser contido Pelas imagens Que nós fazemos Dele Ele deixa Isso de lado Mas Ele vai Andando No meio Das águas E não Chega com Os nossos Trejeitos Com os nossos Maneirismos Com Os nossos Cacoetes Ele não Chega assim Torando O diabo Fazendo Todo Um tipo De Sapateado De feitos Não Ele vem Calmamente Andando Porque Ele é Deus encarnado Ele Não se afeta Pela Interpérie Está tudo Sob controle E as vezes Isso assusta Assusta Porque nós Gostaríamos De um Deus nervoso De um Deus Que Comprasse As nossas Neuroses Um Deus Que surtasse Junto com A gente Um Deus Que entrasse Nas nossas Maluquices Que Que tivesse As nossas Ansiedades Mas Ele veio Justamente Para nos Curar Disso Ele veio Para abrir Os nossos Olhos Para nós Entendermos Que há Uma Outra Dimensão Há uma Realidade Mais alta Ele veio Para nos Mostrar Que nós Somos Libertos Mesmo Estando Dentro Da cadeia Porque Verbum Domini Non est Aligatum A palavra De Deus Não pode Ser Presa Não pode Ser Encarcerada Aqueles Que transformam A sua Vida Num Querigma Da liberdade De Deus Muitas Vezes São presos São torturados São colocados Em lugares Escuros São postos Em situações Da mais Terrível Opressão E a história Muitas vezes Tem momentos De profunda Repressão Mas eles Não estão Presos Feliz É que Não se Escandaliza Com isso Na sequência Jesus vai Fazer Um louvor A São João Batista Que não Aparece No evangelho E vai dizer Que ele não é Um caniço Agitado Pelo vento Ele não é Alguém Que Está aí Sendo sacudido De um lado Para outro Como que Dizendo João é capaz De entender Isso foi Só um momento Foi uma dúvida Que Era necessária Para lhe Confirmar A certeza A certeza De que Está tudo Certo A certeza De que Está tudo Sob controle Porque Quando as Coisas vão Mal A gente Pensa Que Há algo Errado Que Há alguma Questão Entre Deus E a gente A gente Pensa Poxa vida Eu devo Ter feito Alguma Coisa Errada Deve Estar Acontecendo Alguma Coisa Deus Virou A cara Para mim Talvez Fosse Essa Dúvida De João Ele era Um ser Humano E quando Tudo Sai Do nosso Controle A gente Fica Em dúvida Mesmo Mas a Resposta De Jesus Foi Um Está Tudo Certo Bem Aventurado É que Não se Escandaliza Com isso Está Tudo Sob Controle João Está Cumprindo O Propósito Eu Estou Cumprindo O Propósito Todas As Coisas Estão No Lugar Vamos Pedir A Deus Que Nos Conceda A Lucidez Dessa Fé Que Nos Faz Não Querer A Vida Inteira Emparedá-lo Colocá-lo Em Dificuldade Mas pelo Contrário Perceber Que Em Todas As Circunstâncias Nós Podemos Ser Mais Do Que Vencedores Porque O Senhor É O Nosso Sustento O Nosso Refúgio A Nossa Fortaleza